O Canal Combate perdeu os direitos de transmissão do UFC. Será que realmente não vai ter mais UFC no Canal Combate? Se você está com essa dúvida, nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível com as notícias que a gente tem até hoje. Saúde, Kanak Moaz, eu sou o treinador Will Noe Vieira. Seja muito bem-vindo ao canal da CT Team Vieira. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha numa notícia que saiu em dezembro, mas ninguém estava acreditando muito. Será que realmente o Canal Combate perdeu os direitos de transmissão do UFC? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda demais na divulgação do canal e é muito bom ter você aqui comigo. Se você gostar do vídeo, no final não esqueça de curtir o vídeo também, que ajuda demais. Vamos falar então da notícia que saiu em dezembro, porém, devido a tantos problemas que a gente teve no país nesses últimos meses, ninguém deu muita atenção. Não vai ter mais transmissão do UFC no Brasil pelo Canal Combate. Aonde então vamos assistir o nosso tão amado UFC? Nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer isso. Eu estou aqui com o celular, com a colinha, porque como é notícia, a gente não tem como noticiar sem ler a fonte da notícia, tá? E está em vários portais, se você pesquisar aí, tem vários portais. Tem no R7, tem no Mundo da Luta, tem vários portais noticiando essa saída do UFC da grade do Canal Combate. Um deles é o R7, que é o que eu estou em mãos aqui, tá? Então o que eles dizem aqui? Que no último mês de dezembro, o UFC encerrou a parceria com o Canal Combate a paz de mais 20 anos. Então faz mais de 20 anos que tinha essa parceria entre o UFC e o Canal Combate, que era realmente o grande, o forte do Canal Combate, era a transmissão do UFC. Eles já transmitem eventos de jiu-jitsu, outros eventos de luta, só porque o forte mesmo era o UFC. O que fazia os assinantes irem para o Canal Combate era o UFC. O maior evento de MMA do mundo vai passar a ser transmitido pela Band, na TV aberta e pelo Fight Pass, que é o serviço de streaming do Ultimate. Então o Fight Pass nada mais é que o serviço de streaming do próprio Ultimate Fight. Então é do próprio UFC. Já tem no mundo todo esse serviço, em vários e vários países, porém no Brasil, devido a direitos autorais que a Globo tinha através do Canal Combate, a gente ainda tinha a transmissão do UFC pelo Canal Combate. Então segundo aqui a reportagem, a gente vai ter a transmissão tanto pela Band, quanto pelo Fight Pass. E o Fight Pass é muito interessante pelo preço que ele vai custar também. Com a saída da Organização Americana da Grada dos Assinantes do Pay Per View da Globo, começaram a reclamar. Devido a saída, vários assinantes que já sabiam desse ocorrido, começaram a reclamar, reclama aqui em diversos portais, porque nada foi noticiado assim tão antecipadamente. Então várias pessoas que tinham a assinatura acabaram se sentindo lesadas por ter portado o UFC da grade sem comunicar ninguém. Já havia assim um burburinho que ia acontecer isso, só porque ninguém realmente sabia se isso era verdade ou não. Então aonde que a gente vai assistir o UFC a partir de agora? Segundo a notícia aqui do R7, A gente vai ter a UFC tanto na TV aberta transmitido pela Band, que adquiriu os direitos de transmissão de imagem, a Band que sempre foi muito forte em questão de esportes, já transmite boxe e outros esportes no geral. Também vai pegar agora o direito de transmissão do UFC na sua TV aberta e vai vir o Fight Pass para o Brasil com um preço que, se eu não me engano, é R$ 22,00 por mês para quem quiser ser assinante. Nisso tem mais de 20 mil horas de lutas, alguma coisa nesse sentido. Então tem muita luta gravada que vai estar na grade do Fight Pass para você assistir lutas passadas e também vai ter muita luta nova. Todos os eventos do UFC serão transmitidos através do Fight Pass. Então isso, por um lado, a gente sente um pouco, por já estar acostumado com o Canal Combate, porém por outro lado o valor baixou muito. Então se você pagava R$ 49,90, agora você vai pagar R$ 22,00 para estar assistindo e ter os mesmos benefícios que você tinha anteriormente no Canal Combate. Então do meu ponto de vista é até melhor, né? Que mais pessoas tenham acesso a esse mundo da luta que a gente tanto ama, né? E não seja algo elitizado. Qualquer um possa assistir que tenha condições de pagar R$ 20,00, R$ 22,00 ou assistir gratuitamente pela Band também, sem problema nenhum. Isso é muito importante na minha humilde opinião. E se você gostou desse vídeo de notícia, mais um bate-papo com vocês, a gente conversando dentro de uma notícia que eu acabei lendo e achei bem interessante trazer para o canal, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo sempre mais vídeos de notícias atualizadas aqui para vocês também. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo agora, deixar o seu like nesse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Salve de cá e eu fui!